A Gazela e o Caracol, conto africano na versão de Jéssica Jankoski. Era uma sexta-feira quando uma gazela, que adorava se sentir mais do que os outros animais, encontrou um pequeno caracol e miudinho, e falou para provocar Você é só um caracol, e é incapaz de correr ou de fazer coisa alguma, que não seja se arrastar pelo chão, que outros animais maravilhosos como eu passam, você só se rasteja. O caracol, que já estava cansado de ser posto em posição inferior, respondeu Ah é? Você acredita mesmo nisso? Me encontre aqui, exatamente aqui, no domingo, e vamos correr para ver quem é o melhor animal. Você acha que tem alguma chance contra um animal como eu? Eu sou linda, forte e rápida. Você é pequeno, feio e lento. Mas feito! Te encontro aqui no domingo para corrermos. Dito isto, os dois animais se despediram. Enquanto a gazela ficou rindo por aí, o caracol se preparou. Ainda na sexta-feira, ele arranjou vários papéis, um sem, e passou o restante do dia escrevendo em cada folhinha. No domingo, quando uma gazela passar por você e disser, caracol, você tem que pular de onde estiver e responder, eu sou o caracol. Quando terminou de escrever em todas as folhinhas, foi dormir. E quando acordou, era sábado. Preciso encontrar os meus amigos caracóis. O caracol pensou. E lá foi ele. Passou o sábado inteirinho, encontrando com os amigos. Encontrou cem. E para cada um deles, ele entregou um papel e disse, Por favor, leia esse papel e amanhã, quando uma gazela passar por você, você saberá o que tem que fazer. O domingo chegou, e o caracol e a gazela se encontraram para a corrida. A gazela, que continuava rindo, mal se conteve para falar. E aí, seu caracolzinho de nada, podemos começar essa corrida logo? Está pronto para perder? Você vai ficar para trás. O caracol só se deu o trabalho de responder. Vamos! E eles contaram até três para dar a largada. Um, dois, três. Quando falaram o três, a gazela saiu correndo desesperada. Já o caracol pulou para trás de um arbusto para se esconder. A gazela ia indo, frenética, correndo sem parar, e por todo lugar que passava, perguntava para verificar se o caracol estava por perto. Caracol! E havia sempre um caracol que a respondia. Eu sou o caracol! Mas nunca era o mesmo, por causa das folhas distribuídas entre eles. E a gazela ia correndo mais rápido, e cada vez mais rápido, porque de jeito nenhum que ela iria perder para um caracol. Caracol? Caracol? Eu sou o caracol! E ela ia correndo. E continuou correndo. Até que não aguentou e se cansou demais, caindo no chão derrotada. E o caracol, por mais que fosse pequenininho, conseguiu vencer a corrida, devido à esperteza de ter escrito sem papéis e de ter tantos amigos com quem pôde contar. Moral da história. O melhor animal não é o mais rápido, o mais bonito ou o mais forte. E sim, aquele que sabe usar a cabeça e sabe também contar com os amigos que tem. E aí, o que você achou dessa história? Eu achei essa história muito bonitinha, porque me faz pensar naquela frase que a gente escuta por aí. De que quem tem um amigo tem tudo. O caracol só conseguiu vencer a corrida porque ele foi esperto e porque ele pôde contar com os amigos que tinha. Para mais conteúdos como este, você pode acessar o meu site. Beijos e até a próxima história. Compartilhe este conteúdo com quem você acha que pode gostar. E aí, o que você acha que pode gostar?